Quero mandar uma mensagem especial pra você aí de casa, já agradecendo pelo carinho da sua audiência. Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca para de lutar. Continue lutando, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Tenha certeza que as coisas vão dar certo na sua vida, porque olha, quando a gente acredita, nós atraímos a positividade. Lembra? Positividade sempre! Eu quero iniciar esse programa falando de uma coisa engraçada. Engraçada, surreal e tem mais. Além de ser engraçada e surreal, é incabível. Sabe por quê? É chique também. A Câmara Municipal de Manaus está ofertando um serviço de massagem terapêutica para os servidores. Pois é, essa atividade vai ser ofertada entre os dias 9 e 11 de setembro, das 8 às 14 horas, no segundo andar do prédio lá da Câmara. A gente tem a informação do diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, o Luiz Neto, que explica que esse serviço vai ser ofertado através de uma parceria entre a Câmara e uma empresa, que eu não vou citar o nome, especializada em massagem terapêutica. Você já imaginou? Está inclusive no site. Vocês estão vendo aí no vídeo wall, na imagem aberta, o que está no site da Câmara Municipal. Já pensou? Agora eu quero que vocês pensem comigo no seguinte. Pensa comigo. Eu sou servidor da TV em Tempo, sou profissional aqui. Rui, vem cá. Vem cá, Rui, por favor. Por gentileza, Rui. Sou servidor, estou aqui conversando com você aí de casa, tá certo? Mas eu não vou agora conversar mais com você, porque chegou o massagista. Vamos lá, vamos lá. Pronto, não estou mais trabalhando, tá? Não estou conversando com você. O programa vai ficar rolando aí, pode rolar à vontade. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Tá bom, Rui, você está se aproveitando demais, tá bom. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O servidor, das 8 às 14, no horário do serviço, vai para uma sala especial, é um auditório no segundo andar. Não se sabe quanto tempo vai ficar, se 20 minutos, se uma hora, recebendo a massagem. E o serviço público vai ficar como? Pelo amor de Deus. Pia, né? Responde aí para mim, como é que vai ficar o serviço público? Quem vai fazer o trabalho que esse servidor deveria estar fazendo? Eu não sou contra receber massagem, eu não sou contra você, servidor, que gosta de ser respeitado, de ser realmente consolado ali com carinhozinho na hora do trabalho. Não sou contra. Mas eu sou contra fazer isso num horário de expediente, na hora que deveria estar atendendo ao público. Isso é que é errado. E tem mais uma dúvida que eu tenho. Rui, sabe qual a dúvida que eu tenho? Essa empresa, diz a nota, que foi contratada por meio de uma parceria com a Câmara. Mas que parceria é essa? É uma parceria remunerada? Existe uma licitação? São dois dias? São estudantes? São pessoas que estão querendo praticar as habilidades, treinar para realmente saber como é receber uma massagem, fazer uma massagem num cliente? Ou é uma empresa que está se aproveitando e recebendo algo por isso? Uma empresa que pertence a alguém? Não se sabe que pessoa é essa que pode ser proprietária da empresa. Isso tem que ser analisado. O Ministério Público, quando a gente vê esse tipo de afirmação dentro do site da Câmara, vamos abrir o olho para a gente realmente fiscalizar e para a gente realmente ter a certeza do que é que está sendo feito. Está certo? Do que é que está sendo feito. Se de fato o que está sendo aplicado pela Câmara dos Vereadores aqui de Manaus é lícito ou não. Eu tenho minhas dúvidas, sabe? Olha, eu já fui servidor público, cargo comissionado, E eu sei que existe por trás de um serviço, de um atendimento que é passado, remuneração. Mas isso não é passado na nota que foi explicitada no site da Câmara. Nós tentamos contactar a assessoria da Câmara Municipal de Manaus para nos esclarecer, mas até agora a gente não teve resposta. Por isso eu quero compartilhar com você aí de casa, te perguntar. Você concorda que um servidor da Câmara receba massagem durante o horário de expediente? Vamos abrir a partir de agora essa enquete? Abra essa enquete para mim no Facebook. Você concorda que um servidor da Câmara pare o seu serviço, porque é das 8 às 14? Pare os seus serviços para ir para o segundo andar receber massagem? Sim ou não? Bom, começa agora a votação, a nossa equipe já está preparando o Facebook para você. Facebook TV em Tempo, você entra, acessa e participa da sua votação, porque daqui a pouquinho eu vou voltar com esse assunto, porque é o assunto do momento, é o assunto que causou, inclusive, uma comoção, uma repercussão grande na mídia ontem, tá certo? E hoje a gente quer dar continuidade nessa repercussão, nesse assunto. Olha, gente, vamos ao vivo, não é isso? Ao vivo com a Bárbara. Vem comigo aqui no telão, Rui. Bárbara está aqui, ela vai falar sobre uma servidora pública federal que foi presa hoje, suspeita de ser autora de vários excelionatos majorados. Bárbara, fala para a gente aí, ela já está presa, não é isso? Bom dia para você. Olá, Alex, bom dia. Bom dia para você que está acompanhando o programa agora. Agora nós estamos em frente à Delegacia Geral de Polícia Civil para acompanhar uma coletiva imprensa sobre o caso de uma servidora pública federal de 48 anos que foi presa em cumprimento de mandado de prisão. Ela é suspeita de cometer o crime de estelionato, Alex. Olha só, isso contra a Previdência do Estado do Amazonas, né, a Amazonprev, que constatou aí uma irregularidade em uma concessão de uma aposentadoria de um servidor público que morreu em 1990. Nós vamos apurar daqui a pouquinho e trazer mais informações para você. Agora daqui a pouquinho você volta sobre esse assunto com a gente ao vivo. Todos os detalhes você vai acompanhar aqui no nosso programa de hoje. E olha, hoje pela manhã, não sei se vocês perceberam, ao sair de casa, pelo menos eu fui surpreendido por uma cortina de fumaça na atmosfera. Coloca aí o vídeo, olha, quem passava aí pelas avenidas, principalmente da região oeste, percebeu uma dimensão, uma fumaça muito intensa na atmosfera hoje pela manhã, que inclusive chegou a incomodar, deu para perceber o odor de fumaça, né, uma neblina que atrapalhou também a visibilidade dos condutores nas primeiras horas da manhã desta quarta. O ar, é claro, que ficou bem mais carregado. Com o passar das horas, a gente já não vê, né, porque a fumaça começa a se dissipar, mas causou inclusive problemas no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Alguns voos não foram cancelados, mas foram atrasados em função da baixa visibilidade das aeronaves. Segundo a Infraero, essas viagens já estão sendo normalizadas. A gente tem informação também de que lá em Manacapuru e em Iranduba, os moradores daquela região também sentiram um forte cheiro de fumaça na atmosfera. Isso é muito ruim, né, para todos, pior para quem sofre de problemas respiratórios. Eu, ó, inclusive esses dias estou carregado aqui, eu tenho rinite, eu tenho... Essas rinites tudinho aí, tem muita gente que também sofre desse problema nessa época de calor e sabe o quão é complicado respirar, porque pode inclusive ir para um problema maior, né, um problema asmático e isso a gente não quer ver. Então, pode ser efeito das queimadas, inclusive mais tarde nós vamos entrar aqui agora com uma entrevista com o general do Exército, o comandante militar da Amazônia, que vai falar para a gente se há alguma ligação dessa fumaça de hoje que a gente viu aqui na região metropolitana com as queimadas que acontecem na região sul do estado do Amazonas. Lembre-se, você aí de casa pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na sua tela, o 993276649. Entre em contato, mande a sua notificação, a sua informação de denúncia, a sua sugestão de pauta, aquilo que está te incomodando, porque nós, a nossa produção, que é muito competente, vai te ajudar, vai ouvir a sua denúncia e a gente pode resolver de alguma forma, tá certo? Pode contar com a nossa equipe, tá certo, Leão? Combinado. Vamos seguir com mais informação. Olha, gente, vamos falar de notícias policiais. Sete tabletes de maconha e 12.500 reais foram apreendidos depois que uma dupla tentou fugir da polícia. Eles acabaram abandonando a bolsa com o material dentro. Quem tem detalhes sobre isso é a Mariana Rocha. A ocorrência foi nas proximidades do Cemitério dos Índios, no Nova Cidade, Zona Norte, aqui da capital. Ao chegar no local, os policiais avistaram dois homens suspeitos, que assim que viram a polícia, se evadiram na mesma hora, mas deixaram para trás uma mochila. Nela, continham sete tabletes de maconha do tipo skunk e também 12.500 reais em espécie. Esse dinheiro foi levado até o 6º Distrito Integrado de Polícia e agora os policiais estão aí em busca desses dois foragidos. Eu volto com você no estúdio. É aquela velha história, né? Joga a bolsa para aliviar o peso e sai correndo. O melhor é você perder, depois você resolve lá na boca, do que ser preso. Olha, os caras correram, mas a polícia vai achar vocês, viu? Se liga que a polícia do Amazonas não está de brincadeira, não. Eu conversei com o comandante da Zona Sul e ele mostrou muita competência no trabalho que eles executam, tá certo? E se um comandante é capaz, todos os outros também são. A gente está vendo aí uma operação da Força Tática da Polícia Militar do Amazonas, que é extremamente competente, conseguiu tirar, subtrair todos esses entorpecentes e dinheiro que é resultado do tráfico. Parabéns aí à nossa polícia. Olha, gente, eu sempre que trago esse tipo de notícia de apreensão, eu fico muito feliz. Mas sabemos que quando a droga sai de circulação, essa droga não vai mais parar na mão de meninos que vão ser aliciados para participar do tráfico. Essa droga aí que você está vendo na tela não vai mais para as bocas de fumo para ser vendida e comercializada. E dessa forma o tráfico é freado. E a gente tem que continuar lutando. O tráfico de drogas não vai acabar nunca, né? Não vai acabar nunca. Infelizmente, não vai acabar nunca. Mas a nossa polícia é incansável e ela vai continuar lutando para parar com essa vibe, essa onda que se estende de uma forma muito intensa, não somente aqui no Amazonas, mas em todo o Brasil. Infelizmente, essa é a realidade que leva muito jovem, olha, de 14, 16, menores de idade, até 17 anos, para o buraco antes do tempo, infelizmente. E ontem, gente, um acidente envolvendo uma viatura da polícia lá na rua 7 de maio, no Santa Etelvina, deixou um policial militar ferido. O agente de segurança sofreu apenas pequenas escoriações. Vocês estão vendo um carro vermelho? O motorista desse veículo também ficou ferido, mas sem gravidade. As causas dessa colisão ainda não foram esclarecidas. Tanto o PM quanto o motorista do outro carro foram para o hospital e passam bem. Isso é o que interessa, graças a Deus. Nada de mal aconteceu, não é? É preciso pedir prudência, prudência. Desde ontem, a gente está mostrando aqui, na nossa programação, acidentes de trânsito, que se deve à imprudência, não à fatalidade. Eu não acredito em acidente por fatalidade, a não ser que uma árvore caia no meio da pista, uma causa natural, está entendendo? Algo desse sentido, não é? Realmente pode afetar. Agora, uma fatalidade, agora, no sentido que a gente está vendo aí, que realmente havia tráfego, havia fluxo de veículos, não foi fatalidade. A gente sabe muito bem que pode ter havido imprudência. Ou o excesso de velocidade do PM, que estava querendo perseguir alguém, a gente não tem essa informação, se havia perseguição no momento, até porque o PM estava só no carro, ou o outro que tentou passar de alguma forma proibida, não se sabe. É bom que haja o esclarecimento. O importante, nesse exato instante, é que os dois passam bem, estão tranquilos, estão de volta às suas famílias. Estamos cheios, cheios de acidentes. Olha mais esse que eu vou mostrar pra você agora. Um caminhão, que porta container, colidiu com um carro de funerária. Meu Deus do céu! Olha, foi um susto lá no bairro Cidade Nova. Vem comigo aqui pra tela, Leão. Bota o vídeo no ar pra gente ver. Olha o estado do carro da funerária. Todo amassado. Aqui você vê o motorista, eram aliás duas pessoas que estavam no carro funerário. O motorista ficou mais ferido, mais machucado, tá certo? A gente vê, inclusive, ele aí sendo tratado por pessoas que passavam. Isso aconteceu próximo ao Terminal 3, ali de Cidade Nova, na Zona Norte. A informação que a gente tem é que eles estavam indo pra o Instituto Médico Legal, certo? Pra pegar um corpo, pra embalsamar. Olha que coisa macabra. Eles estavam tentando passar pra uma outra faixa. Esse carro que você tá vendo na imagem, que é o veículo funerário. Tentou fazer uma conversão, não é? Pra uma pista contrária, uma pista que ele não estava no momento. Não viu o caminhão. Não sei se estava em ponto cego ou se ele tentou passar na frente do caminhão. O caminhão mediu a velocidade de forma incorreta e acabou aí, inevitavelmente, sendo atingido pelo veículo pesado. É o que eu digo, hein, gente? Caminhão, quando vem em velocidade, pode acontecer isso aqui que a gente tá vendo. Inevitável um acidente desse tipo, porque os veículos pequenos, eles vão tentar se despachar, né? Eles vão tentar, de alguma forma, passar. Mas, pelo que a gente tá vendo aqui nas imagens, não é? Não foi possível, dessa vez, o motorista livrar-se do acidente. Graças a Deus, apenas também escoriações, esse cara passa bem. Sim, notícia sobre o corpo? Não sei, tá? Não sei se eles conseguiram voltar pra pegar o corpo pra embalsamar. Não sei se mandaram uma outra equipe que estava de plantão. Não sei. Não sei se o corpo foi embalsamado. Não sei. Você tá me perguntando? Não sei. Tá bom? Olha, a gente iniciou o programa de hoje falando de massagem, não é? Até o Rui fez uma massagem. Rui, você precisa fazer um curso, tá? Você é ruim de massagem. Ali foi um alisado, tá bom, acho? Mano, é o seguinte. A Câmara Municipal de Manaus tá ofertando massagem terapêutica para os servidores. Semana que vem isso vai acontecer. Tá no site deles, olha aí. Vocês estão vendo na tela. Só que esse curso vai acontecer no horário, esse oferecimento, né? Essa oferta de massagem vai acontecer no horário do expediente, das 8 às 14. No segundo andar do prédio da Câmara. Só Deus sabe se os servidores, depois da massagem, vão voltar para trabalhar. É difícil, né? Porque depois de você ficar relaxado, você não quer fazer mais nada, né? Eu não morri, eu não pergunto nada. Aí a minha pergunta para você, da enquete que eu coloquei, eu pedi para a nossa produção, já tá, né? Já temos resultado da enquete no Facebook? Ainda não? Já temos. Inclusive, já temos. Leão, você vem comigo agora aqui na tela, porque eu quero mostrar para vocês o resultado inicial da nossa enquete que a gente vai mostrar. Concorda ou não concorda que um funcionário da Câmara receba massagem no horário do expediente? Sim ou não? Vamos ver. 12% concorda, 88% não, não concorda. Por quê? Porque essas pessoas que estão votando são igual a mim. São trabalhadoras, são pessoas que estão preocupadas em garantir o pão de cada dia na mesa. E não tem essa regalia, tá certo? Não tem essa regalia no trabalho. Por que que não bota para depois do horário do expediente? E outra, sem dinheiro público. Sem dinheiro público no meio. Porque senão, ó, quem tá pagando aqui sou eu e você, que somos contribuintes, para que apenas uma pequena parcela da comunidade, da população, que são servidores públicos municipais, nesse caso, tenham regalias que não são merecidas. Venhamos e convenhamos, não são merecidas. Da mesma forma que eu não concordo com regalias que são ofertadas para deputados federais, como, por exemplo, auxílio viagem, auxílio paletó, para os juízes, auxílio moradia. Que isso? Pra que isso? 5 mil reais para alugar uma casa? Quando o cidadão de bem mal se esforça para ganhar um salário mínimo e tem que pagar 300 reais de aluguel, 400, tem que dividir e se apertar com aquele dinheiro? Que mundo injusto é esse? Vamos pensar no próximo, em primeiro lugar, olha. E a minha, parece que tá dando certo, eu tô falando cada vez pior aqui e o pessoal tá votando que não, não concorda. É isso aí, não concordo, tá bom? Não dá pra concordar com uma situação dessa. Não é isso? Ó, a minha pergunta é a seguinte, ó, eu tenho até uma dúvida. Vocês que estão aqui, ó, será que o meu amigo aqui, cadê o baixinho? O baixinho já foi? Já foi. Será que o meu amigo Daniel aqui vai ter direito? Mostra o Daniel. Daniel, você vai lá na câmara receber massagem, Daniel? Gente boa! Vai, vai, não, ninguém te chamou? Ninguém chamou o Daniel. Olha, e se não chamaram o Daniel, também não me chamaram. Lá no shopping, aquele shopping mais famoso daqui, que eu vou ser, daquele shopping, tá certo? Olha, tem 15 minutos, 20 reais. Ah não, na cadeirinha, né? Tem uma cadeirinha, tem a cadeirinha também. Você senta na cadeira, você bota dois reais. Mas quando você bota a nota, geralmente você bota a nota, né, ó. Você sentou assim, a bicha faz assim, faz assim, pronto, acabou. Dois reais foi embora. Aí, acontece quando você bota cinco reais, você ainda consegue segurar uns três minutos. Aí pronto, aí na câmara, de graça, você pode passar 20 minutos. Isso é um absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Pra cima de mim. Pra cima de mim. Não dá certo. Então, olha, vamos continuar votando. A nossa enquete continua no ar. Inclusive, eu vou perguntar pra nossa produção se é possível depois a gente chamar os comentários. Se tiver comentário, eu quero chamar comentário dessa enquete. Você também pode comentar. Daqui a pouquinho eu volto com esse assunto, tá bom? Vamos continuar com outras notícias? Vamos lá. Ontem à noite, mais um acidente. Uma pequena colisão entre dois veículos na Djalma Batista. Que serviu como base, olha, para um vídeo muito engraçado. Leão, posiciona. Eu ri muito com esse vídeo. Coloque aqui na nossa tela. Você tá vendo só o acidente, né, a batida? Parece que não tem nada nesse vídeo. Mas escutem o áudio. O que é que o nosso cidadão fala? Põe lá. Gente, acabou de acontecer um acidente muito babado aqui na Djalma. Mano, esse carro vermelho deu o cu de caralho na traseira desse Versa. Entrou a mala, mano. E olha que é carro caro. Vai ser um prejuízo. Gente, e foi tudo aqui esse turite. Eu tive assim, fez um estrondão. E é claro que o trânsito vai ficar caótico. Gente, acabou de acontecer um acidente muito babado aqui na Djalma. Mano, esse carro vermelho... Os caralho... Olha, gente, olha. É muito legal. Porque se tornou sensação. O jeito que tá circulando em WhatsApp, tá circulando em Facebook. Esse vídeo, gente, olha. Já recebi de três pessoas esse vídeo aqui do acidente da batida dos car... Muito legal. Ó, põe mais uma vez pra gente ouvir. O pessoal de casa quer ver de novo? Põe de novo pra gente escutar. Põe de novo. Põe de novo aí, Jaziel. Gente, acabou de acontecer um acidente muito babado aqui na Djalma. Mano, esse carro vermelho deu o cu de caralho na traseira desse Versa. Entrou a mala, mano. E olha que é carro caro. Vai ser um prejuízo. Gente, e foi tudo aqui esse turite. Eu tive assim, fez um estrondão. E é claro que o trânsito vai ficar caótico. Gente, acabou de acontecer um acidente muito babado. É isso, gente. Olha, o trânsito não chegou a ficar caótico, porque o trânsito de Manaus já é caótico. Mas ficou, sim, um pouquinho complicado. O nosso repórter exclusivo acabou transformando essa informação. Que ainda bem que não causou vítima, né? Num momento muito engraçado. Olha, eu queria saber até o nome desse cidadão aí pra gente parabenizar. Como é o nome dele? É o Felipe. Felipe, você é uma figura, Felipe. Você é uma figura. Você é muito legal, cara. Muito inteligente. Porque, olha, consegui transformar uma situação de tragédia, né? O pessoal ali deve estar, inclusive, nervoso. Porque uma batida é uma coisa que deixa todo mundo nervoso. E você conseguir transformar isso num momento leve por mais pessoas como o Felipe em Manaus, no Amazonas e no nosso Brasil. Vamos falar de coisa séria, notícia policial. Deixa eu ouvir a vinheta. Hoje pela manhã, David Batalha do Nascimento foi assassinado a facadas pelo próprio inquilino no centro da cidade. Quem tem essas informações é a Cheiavena Nascimento. Era por volta das 5 horas da manhã quando o jovem, 16 anos, subiu as escadas que dá acesso ao quarto que ele morava em cima, nessa casa vermelha. Logo, a vítima e a esposa não desconfiaram de nada, mas o jovem puxou uma faca e disse que tinha um acerto de contas pra acertar com seu David Batalha de 48 anos. Ele desferiu vários golpes no senhor que estava na rede e que acabou morrendo na hora. Ele fugiu do local e se apresentou num primeiro díper aqui perto do Parque Residencial Igarapé de Manaus, situado na Ramos Ferreira, no centro da cidade. A vítima foi removida ao Instituto Médico Legal e a família não sabe dizer que acerto de contas é esse, que o jovem, 16 anos, disse que tinha pra acertar com seu David Batalha de 48 anos. O caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestro e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal. Ok, Cheiavna, obrigado pela informação. Essa é uma região que continua sendo massacrada pela violência, a gente tem mostrado praticamente todos os dias. Inclusive, ainda nessa edição de hoje, vamos mostrar uma matéria que mostra a prisão de pelo menos seis envolvidos em tiroteio na região da Zona Sul, aqui de Manaus, que foi evitada pela polícia, poderia ter acontecido algo muito pior se não fosse a rápida intervenção da polícia militar. Agora a gente segue com outra notícia, com mais notícias policiais aqui no seu agora. Preste atenção. Um homem, ainda não identificado, morreu depois de uma troca de tiros com policiais. Ele estava praticando assaltos com um comparsa quando foi surpreendido pela polícia. Os dois acabaram tomando susto, aí começaram a atirar em uma guarnição e tentaram fugir. Quem tem os detalhes dessa história aí mirabolante é a Bárbara Mitoso. Vamos ver. Foi por volta das seis horas da manhã que uma equipe da polícia militar se deparou com dois homens, suspeitos de estarem cometendo assaltos no conjunto Canaranas, na zona norte da capital. Segundo a polícia, eles ainda tentaram abordar esses suspeitos, mas eles não quiseram parar. Seguiram viagem e ainda atiraram contra os policiais que revidaram e atingiram os suspeitos. Só que mesmo eles estando feridos, eles seguiram viagem e acabaram caindo em uma ladeira no bairro Riacho Doce. Um deles morreu, o outro, mesmo ferido, ainda tentou se esconder em uma área de mata, mas a polícia conseguiu efetuar a prisão. Volto com você ao estúdio. Ok, Bárbara. Você viu aí, não dá certo. Bandido que se mete com polícia vai sempre levar a pior. Os nossos policiais são preparados. Um morreu por quê? Porque insistiu em atirar na guarnição da polícia. A gente vê aí, a polícia não vai atirar em bandido de forma gratuita. Então, se houve reação, tem que ter sim a resposta, a pronta resposta da polícia militar, que fez um excelente trabalho, colocou um indivíduo atrás das grades e mandou o outro para o cemitério porque ele insistiu em atirar contra os PMs, tá certo? Houve reação por parte dos policiais militares. Sempre vamos comemorar. Claro que a gente não vai fazer aqui um carnaval quando um criminoso morre, tá certo? Mas vamos fazer o quê? Comemorar a ação da polícia, que fez um excelente trabalho e tirou mais marginais das ruas da nossa cidade. Isso é que é para ser comemorado. Não morte de criminoso, combinado? Olha, gente, mais uma vez os moradores da Zona Sul, como eu falei agora há pouco, foram aterrorizados com tiroteios intensos. A polícia conseguiu prender seis integrantes de uma facção criminosa responsável pelo ataque desta noite. Com esse grupo, a polícia encontrou arsenal e muita munição. Os bandidos sujos de terra deixam evidente que a captura deles não foi fácil para a polícia. O grupo pertence a uma facção criminosa e promoveu o terror, mais uma vez, aos moradores da região sul de Manaus. Armados, eles trocaram tiros com suspeitos de uma outra facção. O ataque se concentrou em dois pontos do bairro Betânia. Depois do tiroteio, os criminosos tomaram de assalto o carro de um casal, que estava lanchando na Avenida Silves. Os policiais, sabendo dessa informação, iniciaram uma perseguição pela avenida, que só foi terminar já no Distrito Industrial, na Avenida Danilo Areosa. Não houve reação. A viatura, a equipe deu voz de comando, deu voz de parada e eles não reagiram. Eles não reagiram, se renderam, a gente mandou descer e todo mundo desceu. E, posteriormente, foi feita a busca pessoal e foram encontrados os armamentos. Com a quadrilha, os militares apreenderam uma pistola .40, três revólveres calibre .38 e também munições de variados calibres. Os seis suspeitos foram autuados por porte legal e associação criminosa. Mais seis na cadeia. Olha, está ficando cada vez mais inflamada, né? Infelizmente, não fica por muito tempo, porque tem a questão do habeas corpus, aí depois vem o juiz com o entendimento de que tem que liberar, enfim. Infelizmente, não fica muito tempo, a não ser que tenha uma vida pregressa muito intensa, aí fica muito tempo. Mas nessa situação, daqui a pouco está na rua de novo, atazanando a gente, correndo o risco de matar um inocente, como já aconteceu ali na Zona Sul, infelizmente. Agora vamos mudar de assunto, vamos sair um pouquinho do campo policial, porque eu quero falar para você que ontem, durante uma visita aqui em Manaus, os porta-voz da comitiva do governo Bolsonaro criticou estudos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do próprio governo federal e também outros órgãos ambientais. Por quê? Porque esses órgãos apontam crescimento de até 30% no número de queimadas na Amazônia, e isso é criticado pelo presidente Jair Bolsonaro e por toda a equipe que trabalha com ele. Vamos acompanhar. Na sede do governo do Amazonas, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que África, Sibéria e Alasca têm problemas superiores ao Brasil em relação às queimadas. Afirmou ainda que o país é o que mais protege suas florestas. Não há nenhum país do planeta que tenha florestas nativas como o Brasil tem, na percentual que o nosso país tem, de tal forma que nós, nesse momento, olhamos para o extraordinário trabalho coordenado pelo Ministério da Defesa e uma das propostas que vamos levar da reunião com os nove governadores é para que a GLO não se encerre no dia 24 de setembro. Estiveram no encontro em Manaus os governadores do Acre, Rondônia e Roraima, além do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Defesa, Fernando Azevedo, e o secretário-geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira. Além deles, a comitiva enviada pelo presidente Jair Bolsonaro para discutir a questão das queimadas contou com os presidentes do INCRA, IBAMA e FUNAI. Durante a reunião com os governadores da Amazônia, Onyx Lorenzoni criticou estudos que mostram que a Amazônia está em chamas. Segundo o ministro, queimadas são diferentes de focos de calor. Por conta das ações do governo e dos militares da Operação de Garantia da Lei da Ordem, a GLO, o governador do Amazonas disse que o município de Apuí, no sul do estado, saiu da lista de emergência. Os últimos números que nós temos referentes aos dias 1º e 2º, já tivemos uma redução de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida, durante a tarde, os ministros estiveram visitando com o governador o Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS. É isso, e esse assunto continua repercutindo de uma forma muito intensa, porque desde a semana passada, aqui no Amazonas, pelo menos 1.353 homens do exército foram deslocados para atuar no combate a queimadas em cinco estados da região norte. Você vê aí na tela imagens da chegada de alguns caminhões, principalmente na região sul do Amazonas, no nosso caso, aqui no nosso estado, região dos municípios de Apuí e Humaitá. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o general de exército, César Augusto Nardi de Souza, que é o comandante militar da Amazônia, que já está com a gente aqui no estúdio. Comandante, seja bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia para o senhor. Comandante, a gente quer iniciar essa entrevista entendendo a diferença no que foi dito, inclusive, pelo porta-voz do governo. a diferença entre focos de calor e pontos de calor. Aliás, focos de calor e focos de queimadas. Qual a diferença? Eu queria saber. O foco de calor nem sempre é um foco de queimada, é isso? É, o foco de calor é simplesmente um ponto onde há uma diferença térmica captada. E a queimada é realmente, ou o incêndio, onde realmente há fogo. Inclusive incêndios que já estão sendo controlados, ou em final de... Mas como está muito quente ainda a área, ele continua aparecendo como um ponto de calor. Um ponto de calor. Entendi. E isso acaba gerando uma certa confusão, porque os números que são apresentados pelas instituições, inclusive pelo INPE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é de que continua, então, um número elevado de pontos de calor, que no entendimento de quem assiste, no entendimento de quem está em casa, do telespectador, é uma queimada. E isso também para o conhecimento internacional, né? A gente vê as agências internacionais muito em cima disso, dizendo que a Amazônia está toda queimando. Mas não é essa a realidade, não é, General? Mesmo os pontos de calor que são o quê? São fogo. Existe o incêndio, que é o caso dos campos lá de... dos campos amazônicos no sul, ali de Santo Antônio Matupi. Ali nós temos na terra indígena Tenharim, Campos Amazônicos, e um parque também nacional, Campos Amazônicos, a cargo do ICMBio. E ali o incêndio é provocado por raios. Existe aquela agricultura, que está até autorizada a queima, a queimada, né, pelo decreto presidencial, que é aquela cultura de rotação de áreas, e quando aquela área volta a ser utilizada para a agricultura, previamente eles fazem a queimada. Utilizam ali por dois, três anos, e passam para outra área. São pequenas roças. Isso também entra nesses números, então? É, isso entra. São focos de incêndio que aparecem. São focos. E existe também a queimada criminosa, né, do desmatamento que foi ilegal, e depois está sendo queimado. Então, são vários tipos, né, de situações em que ocorre o ponto de calor e a própria existência do fogo. Nós estamos vendo agora nas imagens, a gente vai colocar, inclusive estão aqui atrás as imagens, de caminhões que chegaram com vários militares, uma força-tarefa de militares da Amazônia, que vão ajudar nesse combate. O senhor disse em coletivo à imprensa na semana passada que eles foram capacitados, treinados, para incindir, né, e entrar com força em cima desse combate. Inclusive, aeronaves que despejam milhares de litros de água para conter as chamas, com produtos retardantes para evitar o reacendimento daquela chama. Agora, relativamente a esse controle, como é que está o combate hoje? Já podemos dizer que avançamos? Hoje nós estamos já com a base de Apuí instalada. Aqueles brigadistas, soldados, que estão sendo treinados lá em Humaitá, por exemplo, já estão trabalhando, sendo transportados por helicóptero para combater focos de incêndio, junto com bombeiros, ou brigadistas, por exemplo, do Ibama, pessoas especializadas no combate ao fogo. Por isso, nós ampliamos em muita capacidade do número de equipes. Nós temos 10 brigadistas e 2 bombeiros para executar o combate num foco de incêndio, por exemplo. Uma outra dúvida que surgiu foi relativamente ao surgimento de novos focos já no mês de setembro. Surgiram mais focos com intensidade em setembro no comparativo com agosto? Os focos são acompanhados praticamente no dia a dia. Nós estamos utilizando os dados do Sistema de Proteção da Amazônia. Sim. Então ele nos fornece a todo dia o levantamento dos principais focos. E baseado nesse levantamento, nós planejamos as operações do dia seguinte. Nós e os outros jogos envolvidos. Os jogos ambientais, o corpo de bombeiros, a Força Nacional, os bombeiros da Força Nacional que estão apoiando também essa operação. Então esse levantamento dos focos e das principais áreas a atacar é feito praticamente um levantamento diário desses pontos. É um desdobramento, não é, general? A gente vê o empenho do governo federal que está incansavelmente vindo aqui. Estiveram no início dessa semana no Pará nove ministros do governo Jair Bolsonaro presentes no estado do Pará, em Belém, para discutir essas ações. Em seguida, a comitiva veio para cá, para Manaus, apenas três ministros, mas reunidos com governadores de quatro estados e o exército presente. O senhor vê, então, que tem se encontrado uma forma, um caminho de se achar a solução. Hoje a gente pode dizer que a Amazônia está preservada, está sob controle? Nós temos uma área de preservação, principalmente o Amazonas, né? Mais de 90% da área ainda de floresta totalmente preservada. O grande projeto, né, é de como utilizar as riquezas da Amazônia, desenvolvendo principalmente dentro da sua população. Esses projetos são os que muitas vezes estão em falta, não é? Projetos que dê rentabilidade para aquele ribeirinho, que o senhor, inclusive, entrou num assunto importante. Aqui na Amazônia, você sabe muito bem, nós temos ribeirinhos, pessoas que vivem de uma agricultura familiar. E nessas áreas de mata, eles se decidem, eles decidem realmente viver isolados. Nessas áreas de mata, eles fazem queimadas artesanais, que entram também nesses números de focos de calor. Na coletiva imprensa que o senhor apresentou para a gente, o senhor chegou a relatar algumas ocorrências de queimadas por ribeirinhos, nas mediações de Parintins, por exemplo, na região daquele rio Amazonas, do Baixo Amazonas. E isso é interessante a gente deixar na mente também do nosso telespectador, para que ele entenda que é uma questão cultural do povo amazônico, não é? Do povo da floresta, que precisa do cultivo. E quando fazer a diferenciação, como é que os senhores sabem, a diferenciação de um foco controlado e de um foco fora de controle e criminoso? Nós temos a legislação ambiental para o bioma amazônico. E faz até uma distinção, né? A área de floresta só pode desmatar 20%. Se for uma área de cerrado, preservar 35%. E se for uma área de campo, como são os campos gerais aqui na região amazônica, é a mesma coisa das outras áreas do país, 80% de utilização. Então, se a pessoa tem uma propriedade e desmatou mais do que o previsto, já é um desmatamento ilegal. E provavelmente ele vai colocar fogo para limpar a área e vai ocasionar um incêndio de maiores proporções. Mas esse controle, os órgãos ambientais e de fiscalização dos estados, eles são os responsáveis por determinar o que é legal e o que não é, e o que é ilegal. Que bom. General César Nardi, comandante militar da Amazônia, muito obrigado pela sua participação aqui no Agora. Muito esclarecedora a sua entrevista, inclusive para quem está em casa, que não está acostumado, às vezes não entende, a notícia é passada de uma forma confusa. Foi muito esclarecedor a gente entender o que são focos de calor, o que são focos de queimadas e como é feito esse combate na Amazônia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua participação no nosso programa, tá bom? Tá. E agora a gente segue com mais informações. Agora há pouco, nós mostramos com a Bárbara Mitoso que uma servidora pública federal foi presa hoje, suspeita de ser autora de vários estelionatos majorados. A Bárbara Mitoso está no local, em uma coletiva. Vamos ouvir agora. O delegado está falando, não é isso, produção? Vamos ouvir. Põe na tela. A nossa equipe está se posicionando, está se posicionando. Vamos aguardar a equipe se posicionar que a gente bota para você aí de casa acompanhar o delegado do caso, já está comentando sobre o caso. Ele explica de que forma essa servidora atuava dentro da instituição. Põe no ar. Não temos um sinal. Olha, a nossa equipe continua ainda se preparando. Vamos então seguir com outras informações porque temos muito a passar para você aí de casa, muita informação e a gente quer agora mudar de assunto, tá certo? Vamos lá. No início da noite de ontem, moradores de uma área próxima àquele acidente da carreta que nós mostramos ontem, uma carreta e um veículo de passeio, lá em Lagoa Verde, fizeram uma manifestação na Avenida Rodrigo Otávio. É o que a gente vê agora. Fogo foi ateado em pneus e madeiras para impedir a passagem das carretas. O trânsito ficou parado por algumas horas. A polícia militar e corpo de bombeiros foram chamados para controlar os manifestantes. Moradores que vivem próximo à Avenida Rodrigo Otávio estavam revoltados e pediam a construção de quebra-molas para reduzir a velocidade dos veículos. Nós moradores estamos se reunindo aqui para manifestar que as autoridades vinha colocar um quebra-mola, um radar de velocidade, porque lá em frente à base aérea tem quebra-mola e aqui na ladeira não tem. E a gente precisamos, porque a escarreta invade casa, arrasta carro, mata criança, adulto, idosos, entendeu? Que tome uma providência, que tenha horário para essas carretas trafegarem aqui na Avenida. No local, há circulação de muitas carretas por causa do porto e distrito. Na última segunda-feira, o motorista desta carreta perdeu o controle do veículo e invadiu esta casa. Um homem morreu no local. Uma mulher, um rapaz de 19 anos e uma criança ficaram feridas. Esse não foi o único acidente registrado naquele trecho. Depois de algumas horas, o trânsito foi liberado. Segundo os moradores, outra manifestação está prevista para segunda-feira. A cidade veio para a rua porque já está cansada, né? De passar 30 anos brigando dessa forma, que as carretas passando não respeitam a sinalização. O prefeito tirou a nossa corujinha dali que batia as fotos. Nós ficamos a mercedê-los. Eles não respeitam o passe no vermelho. Olha, gente, ainda hoje nós voltamos com esse assunto ao vivo com o Detran para saber se há um esclarecimento e se há uma possibilidade de transformar o trânsito naquela região em parceria também com o Exército, já que aquela área é uma área militar. Está certo? Fica atento aí porque agora vamos ao vivo. A Bárbara Mitoso está ouvindo o presidente da Amazon Prev esclarecendo a situação realmente desse desvio da servidora. Bárbara. Bom dia novamente. Nós acabamos de acompanhar a coletiva imprensa aqui na Delegacia Geral onde uma servidora pública federal é suspeita aí de cometer o crime de estelionato. Agora, detalhe, Alex, não é um crime novinho, não. Isso vem acontecendo desde 1990 quando ela acabou aí se apropriando da aposentadoria, na verdade, de um servidor público que faleceu em 1990. Ela era funcionária aí de um banco, né, do BEA, do antigo Bradesco, que hoje é Bradesco. Então, o que acontece? Ela acabou tendo acesso aí a esses documentos dele, a toda a documentação dele e acabou se apropriando da aposentadoria e isso, Alex, ele recebia aí em torno de quase nove mil reais. Aí você faz as contas, né, já são aí quase quatro milhões de reais que ela tinha arrecadado desse servidor público. Eu estou aqui com o presidente da Amazon Prev, que foi o órgão mais prejudicado aí, né, de toda essa situação. Presidente, vocês conseguiram descobrir agora, vocês acabaram aí desconfiando, né, dessa concessão, dessa aposentadoria que estava sendo paga e é um servidor que já tinha falecido e decidiram chamar a polícia, né? Exatamente. Então, nós começamos a comparar as bases de dados. A partir dessa situação, nós evidenciamos que havia ali uma possível fraude. Iniciamos um processo de investigação dentro do órgão, um processo administrativo, que culminou no cancelamento dessa aposentadoria. Então, assim que tomamos conhecimento dos fatos, né, que o governador Wilson Lima e o nosso vice-governador Carlos Almeida no início do ano determinaram que nós avaliássemos todas essas circunstâncias dentro das nossas secretarias. E de pronto, assim o fizemos. Identificamos essa situação, encerramos o pagamento dessa aposentadoria de pronto e encaminhamos o processo aqui para a Polícia Civil para que houvesse com pronta diligência também o aprofundamento dessas investigações. O que culminou na prisão da senhora Eva, que é hoje funcionária dos Correios, mas foi funcionária do Banco do Estado do Amazonas e do Bradesco, onde ela conheceu o servidor público já falecido, o senhor Fernando, e naquela época confiou a ela o seu olerite ou a senha com a qual ele tinha acesso aos seus proventos. Então, o senhor Fernando faleceu e ela continuou usufruindo desse recurso, falsificando uma série de documentos para continuar no cometimento desse crime. Então, gostaria de destacar inclusive, com o apoio de vocês da imprensa, que a Amazon Prev é uma instituição sólida. A Amazon Prev tem sistemas extremamente seguros, mas essa senhora vinha cometendo essa situação e a gente tem o tempo todo que está acompanhando para que a gente possa, enfim, dar maior segurança para os servidores públicos e para os cidadãos amazonenses. Então, de pronto, a gente já deixa um recado. Nós não vamos tolerar esse tipo de situação, nós não vamos aceitar que criminosos usurpem recurso público em benefício próprio. Então, as nossas ações vão continuar nesse sentido para que, se alguém porventura tentar de alguma forma usufruir desses recursos, que tenha as medidas legais cabíveis contra si. Obrigada pelas informações, presidente Alex, a gente também vai falar aqui com o secretário de Segurança Pública, o Lousmar Bonatis. Secretário, um sucesso ter essa prisão, ter conseguido desvendar esse crime que já estava aí há 30 anos. Sim, o governador do Estado no início do governo determinou que todas as secretarias, todos nós, fizessem esse trabalho de apuração do que acontece em cada um. e o doutor André Zogaíbe detectou esse fato pontual que estava acontecendo na Amazon Prev. Um investigador, um excelente investigador Fernando, que faleceu no ano de 1990 e ela, que não tem nenhum grau de parentesco com ele, mas trabalhava no BEA, passou a usufruir desse benefício por 29 anos e alguns meses. Um prejuízo de 4 milhões de reais, que isso aí poderia estar sendo usado, poderia estar sendo usado na reforma de um hospital, na compra de medicamentos, poderia estar sendo usado na saúde ou mesmo na própria segurança, sendo desinfluído por uma só pessoa de maneira irregular e agora vai pagar por esse crime. Secretário, como que foi que se deu as investigações, como é que ela conseguiu ser pega pela polícia? Olha, a polícia tem várias maneiras de fazer esse trabalho, entendeu? É até receoso a gente divulgar como é que se desenvolve isso aí, porque isso aí revelando as formas que a gente está atuando, a gente vai municiar outras pessoas que queiram fazer alguma coisa errada a se prevenir. Então, em razão disso aí, a gente prefere não falar sobre isso. Mas o delegado acabou falando que foi através de uma câmera de segurança, né, que viram, que constataram que era essa pessoa que estava fazendo esse saque, né? Ah, sim, isso é verdade. O sistema de câmeras hoje, ele ajuda muito a polícia. se você, cidadão, tiver gravado na sua casa algum fato delituoso, um roubo sendo cometido por alguém de motocicleta ou algum outro tipo de crime, ajude a polícia, ligue para o 81, peça sua informação que a sua identidade será preservada e você vai estar ajudando a sua própria segurança. Obrigada pelas informações, secretário. Olha só, Alex, então, como vocês viram, né, logo, o nosso cinegrafista, o Carlos Nascimento, ele acabou mostrando aí a Eva da Silva, Eva da Silva, Eva Maria Silva Nascimento, perdão, ela que é a servidora pública federal que é suspeita aí de cometer esse crime, esse crime de estelionato, viu, Alex? E olha só, além, né, de toda essa situação, né, de ela estar aí recebendo essa aposentadoria de quase 9 mil reais, ela falou, o delegado falou mais cedo na coletiva, que ela relatou que ela tinha feito isso para poder investir nos estudos dos filhos dela. Olha só, Alex, essa seria aí a justificativa, ela diz que realmente não justifica o crime, mas que essa seria a versão dela. Alex, volto com você. Pois é, Bárbara, lamentável, né, eu fico triste de ouvir isso aí, porque nós estamos falando de uma senhora, não é, uma moça, uma mulher já com muita idade, com uma idade avançada, que é concursada desde a década de 80, né, entrou em 1990, no momento em que um servidor falecia, ela se apropria de um dinheiro que não é dela, quando você se apropria de um dinheiro que não é seu, o que é que você é? Um ladrão. Infelizmente, infelizmente, ela pode ter uma boa índole, ela pode ter feito pensando nos filhos, mas não justifica. Dói no coração? A gente vê uma pessoa como essa indo para a cadeia? Dói, dói porque ela jogou toda a carreira fora, jogou sonhos, jogou objetivos, ela não pensou nisso na hora que ela era mais jovem, ela pensou nos filhos, mas não justifica. Não justifica, eu, olhando pelo lado, né, a gente está falando de uma mãe, eu coloco, eu me coloco no lugar de um filho dela, será que os filhos dela sabiam que ela recebia um dinheiro ilícito por debaixo dos panos, né? Será que os filhos tinham conhecimento disso, não é? O que será que a família dela está pensando? Essa mulher tem netos? Essa mulher tem família? Com certeza deve ter. Eu estou, eu fico triste, eu estou triste de verdade por causa da situação, né? Estamos falando de uma senhora que tinha tudo para se aposentar agora, né? Mas não vai conseguir mais, vai ser exonerada, não vai ter o dinheiro que ela roubava, não vai ter o próprio dinheiro e vai presa. Vamos mudar de assunto? Aqui, em Nossa Senhora das Graças, bem pertinho da TV, alguns animais estão abandonados, sem água e sem comida. A gente está vendo aí no vídeo, olha, são esses cachorrinhos, moradores daqui da região, revoltados, enviaram esse vídeo para a nossa produção e denunciaram o problema. Nós vemos os animais, vocês estão vendo aí na tela cheia, né? Que são animais de pequeno porte, temos o cachorrinho branco, muito bonitinho. Vamos ouvir o relato da moradora? Coloca do início o vídeo, eu quero ouvir o que essa moradora está falando da situação. Põe no ar. É uma denúncia, esses cachorros estão aqui há vários dias, tem a casa de curto homem, nesse lixo, a dona foi embora, deixou os cachorros, está um fedor, fede, e elas já mandaram para ela vir pegar e ela não quer pegar, e eles estão aqui, com fome, com sede, isso é um maio extrato. Tá aí, animais sem água, sem comida, abandonados, é a mesma coisa de abandono de incapaz, você abandona um animal doméstico como esse, ele não vai saber fazer nada, não sabe caçar, não sabe ir em busca de água, não sabe de nada, né? Então, nós procuramos alguma forma de ajudar e entramos em contato, inclusive, com a assessoria de imprensa da deputada estadual Joana Dark, que levanta a causa animal na Assembleia Legislativa aqui do Amazonas. Ela disse, por meio da assessoria de imprensa, que vão dar uma forma, né? Uma solução para essa situação. Estão cientes e vão verificar a melhor forma de ajudar esses animais. Vamos torcer para que eles sejam encaminhados, né? Para uma instituição e depois levados para a adoção. Vamos embora com mais notícia, produção? O que é que temos agora em seguida? Manuel Santana Vale, de 48 anos, foi preso, suspeito de estuprar uma criança. 10 anos de idade isso aconteceu no município de Iranduba. A vítima, vizinha do autor desse crime. Olha que absurdo, põe no ar. Manuel Santana Vale, de 48 anos, foi preso, cumprindo assim mandado de prisão temporária. Ele é acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 10 anos. O caso aconteceu no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. De acordo com as investigações da polícia, a criança havia sofrendo abusos há três anos. Manuel era vizinho da família da vítima. No início deste ano, a mãe da criança registrou um boletim de ocorrência ainda na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui na capital. Uma equipe da TV em Tempo foi até o município de Iranduba contar todo o drama da criança. E após a repercussão desse caso, na mídia, saiu enfim o mandado de prisão temporária contra Manuel Santana. A criança está recebendo nesse momento todo o apoio, toda a ajuda psicológica. E o acusado deve permanecer preso temporariamente na Delegacia de Iranduba até que o caso possa ser julgado. Volto com você aí no estúdio. Temporariamente, né, Juliano? Mas que seja pela vida inteira. Um canalha, um camarada desse, estuprar uma criança. Esses caras, a gente tem mostrado só na semana passada foram cinco casos aqui em Manaus. Cinco casos. Cinco. Que foram esclarecidos, descobertos. Imagina só os casos que não são descobertos que ficam aí ocultos. Leão, vamos colocar aqui na tela, por favor, nesse exato momento, nesse assunto ainda. Vamos lá, produção. Vamos ouvir aqui. Só um instante. Olha, eu tenho informação sobre esse cidadão. Eu tenho uma informação sobre esse cidadão. Põe na tela a imagem fechada. A imagem fechada do cidadão. Do cidadão, do cidadão. Coloca lá. Esse, esse cara aqui. Esse cara, ele é amigo de confiança da família, tá certo? Amigo de confiança. Trafegava já pela região ali, tá certo? Ganhou a confiança das pessoas e conseguiu entrar no encalço dessa jovem, tá certo? Dessa menininha aí. ele conseguiu então ganhar, conquistar a confiança da família, a confiança dela e a estuprou. As pessoas ouviam sempre relatos de que ele poderia estar envolvido nesse tipo de situação, denunciavam, tá certo? Ligavam muitas vezes pra cá mesmo, pra TV em tempo, várias vezes, depois da reportagem que nós exibimos, dizendo que ele estava solto, que isso era um absurdo, que nada tinha sido feito e até o momento ele era protegido, né? Protegido. Na época, esse boletim de ocorrência tinha sido registrado em Iranduba, por isso que não havia a possibilidade dele ser preso. Vocês estão entendendo? Então ele ficou solto injustamente por uma impossibilidade legal. Hoje ele está atrás das grades graças a Deus. Não vai pegar mais ninguém. Não vai pegar mais ninguém. Olha, sabe o que vai acontecer com ele ou você aí de casa? Sabe o que é que você... Sabe? Você sabe, né? Sabe aquele baby doll com bolinha vermelhinha? É, é o que ele vai receber na cadeia. Se cuida, mané. Se cuida. Bárbara Mitoso, vamos mudar de assunto. Bárbara já está com outro assunto, tá certo? Olha, Bárbara, vamos ouvir a delegada sobre o assunto que está na tela agora. Abre a tela. Tela cheia, tela cheia. Operação Luz da Infância que combate exploração sexual de menores. Vamos ouvir. Tem esse combate que a gente vem realizando ao longo de um tempo. Então, nesse período, já é a quinta fase, não foi detectado alvos. Mas, nós fomos convidados a cumprir mandados de prisão preventiva, tendo como autores também suspeitos, investigados por exploração ou abuso sexual. Quantos pessoas foram presos aqui em Manaus, é isso? Sim, no Amazonas eram apenas dois mandados. Os dois mandados foram cumpridos na manhã de hoje. Eles vão ser apresentados, esses suspeitos serão apresentados? Serão apresentados com a ressalva de que o familiar para proteger a imagem das vítimas não será revelado o rosto. Doutor, o que chama a atenção é que um desses presos abusou a própria filha e engravidou. Sim, e esse preso admite, confessou o delito, até porque há aí uma prova incontestável que é a filha que resultou dessa relação incestuosa. E por que as prisões reagiram? Foi uma operação tranquila? Não, foi uma operação planejada, tranquila e bastante exitosa, uma vez que eram dois mandados e os dois foram cumpridos. Doutor, e as denúncias a respeito, como chegaram até a delegacia? Foram denúncias anônimas ou de familiares? As duas denúncias foram das próprias vítimas que procuraram a delegacia após aí um encorajamento e vieram relatar não um fato recente, mas um fato, um abuso crônico no caso do pai e um abuso que também já vinha ocorrendo no caso da criança de 11 anos de idade. Nesse caso do pai que era abusada das três filhas, como é que vai ser o trabalho agora com essas vitinas? Não, mas o que eu acho que já estão recebendo o delegacia? Não, não. Não, não. Não, eu acho que importa. Bom, a delegacia especializada a gente faz o primeiro atendimento e o encaminhamento para a rede porque é um atendimento necessário. Então, além das três filhas já tem uma enteada também que estava sendo abusada sexualmente por ele. Então, todo esse ciclo familiar aí merece e precisa de atenção para que possa se recuperar desse grande trauma. Ela está ao vivo no abuso que abusava da questão de 11 anos. Como é que acontece o abuso? Bom, ela relata que como tinha intimidade com a família era vizinho familiar então, chegava tinha ocasiões que ficava a sós com ele então, há vários relatos de abusos inclusive vizinhos também crianças acabaram testemunhando esses abusos. Então, ele era de coquinhentos da família? Da família. Isso pode importar isso. Delegada, você pode vir aqui conosco? Gente, por favor só um pouquinho porque a gente precisa trabalhar para a gente vocês acompanharam agora a delegada Joyce Coelho da Delegacia Especializada na Proteção à Criança e ao Adolescente explicando mais essa fase da Operação Luz da Infância número 5 é uma quinta fase que tem como objetivo combater a exploração sexual de menores não somente no Brasil mas em outros seis países tá? Você está vendo aí na tela a imagem cheia a prisão de um dos envolvidos nessa operação nessa fase mais duas pessoas foram presas todos eles são envolvidos de alguma forma na exploração sexual na composição de fotografias enfim uma rede de pedofilia que tem como objetivo maltratar os nossos jovens as nossas crianças os dois vão ser apresentados à Justiça vão ser apresentados à Justiça e nesse momento vão ser apresentados lá na Delegacia a nossa equipe está organizando um espaço lá pra mostrar pra vocês gente, isso é um absurdo né? você ver a que ponto a mente humana chega né? porque são crianças crianças que não sabem o que estão fazendo e nesse caso aí de exploração sexual a gente muitas vezes tem crianças de 14 anos de idade olha a imagem ao vivo imagem ao vivo põe na tela imagem ao vivo na tela os dois envolvidos nessa organização nessa rede estão agora sendo apresentados pela polícia civil a Bárbara Mitoso pode entrar com os detalhes a Bárbara pode falar com a gente vamos aguardar o posicionamento e a Bárbara vai falar vai dar detalhes aí desse posicionamento Bárbara é com você agora vocês estão vendo aí na tela olha só os dois um está com o rosto coberto provavelmente é pra evitar é o reconhecimento já que ele pode ser parente de alguma das vítimas e o outro está de cara lisa deve ser uma das pessoas que integra essa organização criminosa algemados algemados do jeito que eles merecem algemados passando pela vergonha de serem acusados né por um crime horrível um crime degradante o pior crime em cumprimento de mandado de prisão todos os dois são suspeitos de estuprarem aí menores de idade né inclusive o que não está identificado é um feirante de 53 anos ele é suspeito de abusar das próprias filhas de três filhas abusar sexualmente inclusive de ter engravidado uma delas a delegada falou agora há pouco que foram as próprias vítimas que acabaram indo até a delegacia especializada em proteção a criança e o adolescente para poder relatar os crimes o outro homem que está aí sendo identificado é o Nilson de Moura Mota de 32 anos ele é acusado ele é na verdade suspeito de ter estuprado uma criança de 11 anos de idade que seria filha de amigos dele viu todos os dois foram presos em cumprimento de mandado de prisão a prisão do Nilson foi feita em uma drogaria em que ele é proprietário inclusive na Avenida Mirra no bairro Jorge Teixeira Conforme a delegada dez policiais civis da delegacia especializada participaram dessa quinta fase da força tarefa que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública essa é uma é uma operação Luiz Alex que Luiz na infância ela já acontece já é a quinta fase ela já acontece em todos os estados brasileiros envolve e envolve aí policiais civil e federal de 15 estados e também o Distrito Federal viu com a participação também de 656 policiais além de agentes de aplicação da lei né nessa fase foram 105 mandados de busca e apreensão cumpridos em nome de acusados de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes Alex então esses dois que você vê agora aí né que estão sendo apresentados são os que são suspeitos de cometer esse estupro de vulnerável aqui no Amazonas Alex volto com você Ricardo a qualquer momento você pode sempre me cortar tá Ricardo é o nosso operador de áudio aqui qualquer momento como ele fez agora ele me cortou porque a informação estava lá e isso é que é importante a informação do momento você está acompanhando nas imagens agora eles estão sendo olha conduzidos após serem apresentados à imprensa eles são conduzidos de volta pra cela porque agora eles vão ser julgados e possivelmente eu vou colocar vou tirar o possivelmente vou colocar um se Deus quiser condenados pelo que fizeram condenados vai se provar que de fato eles estão envolvidos nesse caso aí eles vão ser responsabilizados e passar muito tempo de baby doll na cadeia e olha minha gente vamos para um breve intervalo tá certo daqui a pouquinho temos mais informação a trazer pra você continua compartilhando trazendo informação aqui pra gente olha o número tá na tela 993276649 mande pra nós a sua denúncia tudo aquilo que tá te incomodando no seu bairro e também a sua sugestão aquilo que você quer ver aqui no seu agora já já a gente volta olha beijinho tchau 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 Obrigado.